Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de GTA Online, quinta-feira dia de atualização semanal e aqui atrás de mim nós temos o Sugoi, o nosso querido Civic na roda do cassino que claro que nós iremos tentar pegar. Pessoal, esse Civic aqui já apareceu várias vezes aqui no canal, apareceu numa cor preta, apareceu numa cor vermelha e pra quem é membro também apareceu numa cor azul da Honda, tá? Então se tiver essa ideia, dá uma pesquisadinha aqui no canal. Não ganhamos porra nenhuma, somente desconto na loja de bicicletas, aí sim, hein? Bora lá! Aqui na Luxury Autos nós temos o LM87 na minha esquerda e o Entity MT aqui na minha direita. Nenhum desses dois veículos foi removido das lojas. Já aqui no Simeão nós temos alguns veículos elétricos, então temos aquele Lacorset, né? Temos aqui o Dodge elétrico, que até a gente fez uma brincadeira na live do último sábado. Aqui nós temos o Nissan, que seria o 400Z. Aqui nós temos o Corvette, que é o Coquette. E aqui nós temos o Vision. Nenhum desses veículos foi removido no jogo, ou seja, se você não tiver pressa, você não precisa comprar nenhum deles agora. Já aqui no evento de Los Santos nós temos o Postlude, que é o veículo baseado naquele prelude mais antigo. Vamos ver o que precisa fazer. Fica entre os dois melhores quatro dias consecutivos. Galera, em relação às últimas semanas, esse aqui não é algo muito fácil de se fazer, porque você vai ter que logar quatro dias dos sete aqui no GTA, tá? Galera, agora aqui os três carros de test drive que nós temos disponíveis, os três foram removidos, tá? E esses três a gente também já fez no canal, caso você esteja sem ideias de customização, tá bom? Então aqui nós temos o Ciclone, que é um veículo elétrico, arranca muito bem, acelera muito bem, tá? Apesar da velocidade final não ser muito boa. Aqui nós temos o Stanford, que já apareceu pelo menos umas duas vezes no canal. Veículo aí baseado no Rolls Royce, muito legal. E aqui nós temos o Viserys, também já apareceu aqui no canal, customização aí, bem legal, tá? Então se você tá afim de um desses três carros e não possui, essa é a semana, já que os três estão disponíveis aqui. Agora vamos falar aí de propriedades e descontos. E o que nós temos em desconto essa semana são os hangares, galera. Então se você ainda não tem, os hangares, como vocês podem ver, estão aí com desconto, tá certo? A gente tem um vídeo aqui só falando de hangar, qual que é o melhor pra comprar, né? Como é que farm, esse tipo de coisa. Outro item que tá em desconto é o terminal de operação dentro do Avenger, tá? Então assim, o Avenger não está em promoção, estava na Black Friday, agora não está mais. Porém, o terminal de operação, como vocês podem ver, ele está em promoção. E por que ele tá em promoção? Porque as missões que liberam nesse terminal estão pagando dobrado, tá bom? Infelizmente, galera, elas são missões que pagam muito pouco. Então mesmo pagando dobrado, triplicado, ainda não vale a pena. Teria que tá pagando mais ou menos um 5x pra você realmente se dedicar um tempo a ela. E nossa indicação de compra da semana fica com The Vest 8. Não importa qual plataforma que você esteja, nova ou velha geração. Ele tá com desconto essa semana de 1.795.000 por 1.256.000, ainda é um valor caro. Porém, pessoal, na velha geração, esse daqui é um dos veículos supers que mais anda, tá bom? A gente já fez um vídeo mostrando tanto ele quanto uma lista dos 10 melhores. E pra quem tá na nova geração, esse veículo você pode transformar no HAL. O que torna ele também, né, um dos veículos mais rápidos da nova geração. Então não importa se você esteja jogando aí velha geração ou nova geração, esse daqui vai ser um veículo muito rápido, já que tá com descontinho legal. Se você ainda não tem ele, por que não adquirir? E claro que a gente vai dar um tapa nele. Esse verde aqui atrás já apareceu aqui no canal. Pra quem não conhece, o The Vest 8, ele é baseado no The Vest 16, tá? Então foi feita uma brincadeira aí com os nomes, tá? O original tem 16 cilindros, esse aqui do jogo tem 8, por isso que é do 60 pro 8. Demorou? Eu peço pra você deixar o like, caso você não tenha deixado até agora. E a primeira coisa que eu vou fazer é passar nas estampas. Pra você que não conhece esse carro, você vê o que a gente tem aqui de opção, tá certo? Várias estampas aí bem interessantes. Vamos começar a mexer nele. Primeira coisa, eu vou mudar a cor primária pro vermelho corrida. E a estampa, eu tô pensando em colocar essa listra de luxo. Para-choque dianteiro vai ser o ponte primária. Para-choque traseiro, difusor carbono. Chassi vai ser listra de luz na secundária. Escapamento, vamos colocar o jato cromado. Luzes, vamos de luzes brancas. O spoiler, vamos mudar pro agressivo primária. Aqui na pintura, vamos mudar o perolado pro grafite, tá? Pra não ficar passando aqui pra nossa estampa o vermelho. A cor do interior eu vou passar pro creme, que eu quero que combine com essa nossa estampa aqui. Mas vocês também podem colocar o marrom branqueado, que vocês acharem melhor, tá? Acho que o creme chama um pouco mais de atenção. Essa é a ideia. As rodas vão ser a saudosista. Fica no modelo pista. A cor da roda marrom palha, pra combinar tanto com o nosso interior, quanto com essa nossa estampa aqui, beleza? E claro que pra fechar a gente vai escurecer o insufil. Beleza galera, bora ver então como é que ficou lá fora. É isso aí galera, assim ficou o nosso Devastade. Eu vou ser sincero com vocês que eu não acho esse tipo de carro bonito, né? Esses hiper carros, eu considero mais um carro conceito. Eu até acho ele um pouco disforme, né? Olha o tamanho aqui da traseira, né? Tudo bem que a gente sabe que na vida real tem um puta de motorzão. A frente meia curta, né? Eu não sei. Mas aqui no jogo eu acho interessante você ter, já que é um veículo que anda muito na velha geração, né? Que é PC, PS4 e Xbox One. Com a modificação do Raul, é um veículo que anda muito no PS5 e no Xbox Series. E como ele tá com descontinho, caso você ainda não tenha, seria interessante você comprar, já que você pode usar esse carro sim nas provas de veículo super. Tá certo galera? O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Atualização semanal do GTA. Não esqueça de deixar o like, caso você ainda não tenha deixado. Não esqueça de deixar o comentário. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.